E ae pessoal, aqui quem fala o OQ666 e estamos aqui para mais um vídeo da nova série jogos de Android. E bom pessoal, estamos aqui para botar o terror aqui nos inimigos. E bom, temos aqui esse jogo que é bem novidade para mim, ele se trata de pancadaria daqueles robôzinho meio kart, normalmente tem eventos e campeonatos desses bichos. E bom, uma coisa que eu quero colocar muito é isso, mas provavelmente não dá. Então, se eu colocar esse Small Magnet... A Drill parece ser bem daora, mas eu acho que vou pegar... Um machado mesmo... Fica assim, que louco... Aplica nesse machadão mesmo... Esse negócio é preciso para vender isso... Armor... É... Ó, deixa eu ver aqui... Green Armor... Light Armor... A única coisa que é melhor aqui é o Heavy Armor... Esse daqui é uma porra... A gente não sabe quanto que isso daqui fatura, mas esse daqui é um pouco melhor. Olha, ele é meio machadão... Aí sim... Dá até para cortar a lenha... Que bom... Eu vou para uma batalha... Ele seleciona inimigos aleatoriamente... São outros jogadores... E alguns... Que eles não conseguem se conectar... Alguns são bots também... O jogo... É... Pô... O que me decepcionou um pouco no jogo... Foi que... Ele não tem analógico fixo... Que é uma droga... Eu não gosto de um jogo que não tenha... Analógico fixo... Porque... Isso dificulta pra caramba... Nossa... Fica também batendo mesmo... Nossa... Ele já... Arrancou minha armadura... Porra... Morre... Morre... Errou minha roda... Errou minha roda esse putinho... Putinho... Ferrou minha roda mesmo... Caramba... Diminui minha capacidade de motor... E... Muito... Ai... Ai... Não... Não bate não... Tô ferrado galera... Eu tô ferrado... O cara... Acabou comigo... Logo cedo... Vai se vira aí... Com esse Inception... Miserável... Caramba... Já tá começando a dar pau aqui... Fodeu... Ah... Mano... Desbalanceado demais... Pessoa que gasta cash nos robôs desses... Não... Ele ficou perto ainda... Ele é um fusão... Caramba... Corre Berg... Não tem como vencer essa porra não... Eu sou um carrinho com machado na frente... O cara é uma aranha giroscópica... É... Uma pinça explosiva... É... Não deu não... Depois de escaparmos da terrível propaganda... Bom... Temos aqui o nosso carrinho... Tomou uma daninha que a porra toda... Eu vou reparar mesmo... Pss... Vou pegar essa vez... Pra reparar que eu não quero assistir vídeo... E vamos encanar uma batalha de novo... Porque... A gente perdeu sem direito a nada né... Mas... O cara... Tio... 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 Tio! Tio! Caraca... Cara... É completamente destruído... Ah, o ponto fraco dele é na parte de trás. Ah, não me tanca não, putz. Não me tancando, cara. Caramba. Vai, pega, pega, mata ele, mata, mata, mata. Olha o que eu não me abrigo da gente aqui, putzinha. Vamos lá. 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 Já saiu uma das brocas dele Já Sai, sai, sai Nossa, ele me bugou aqui Foda-me Caraca, mano, eu tô ficando hardmente Aqui Eu ganhei! Tá. Bom pessoal, ganhamos. Não foi uma vitória muito simples e nem tão fácil. Eu tava com a gente testar esse magnete aqui pra ver se é bom mesmo. Às vezes pode ficar pra próxima. Bom, esse daqui é meu carrinho até agora, tem muitos outros, como esse. Esse daqui eu achei muito foda, eu queria um desses. Esse daqui foi o que a gente enfrentou. Esse daqui tá bem fodido. Esse daqui parece um sanduíche, na verdade. Esse daqui é bem louco, pegou um midcash. Esse daqui é um dos mestres da puta junto com esse. Uou, que louco. Que bom os carrinhos vão ficando cada vez mais desumanos. E bom, é isso. Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito. O veredito pra esse jogo é, bom, a gameplay dele é um pouco forçado. O ranking dele é desproporcional para os jogadores mais fracos. A grana que ele dá por partida é muito pouco. Os controles dele são um pouco ruinsinhos pra jogar no emulador. E até mesmo pra jogar com aqueles, aquelas roletinhas, os manuais. E ele tem propaganda demais. O que eu não gostei disso é isso. Ele tem propaganda pra tudo. Se for fazer, tem propaganda. Pra ganhar dinheiro, precisa de propaganda. Pra você ganhar, você precisa de propaganda. Pra você perder, você precisa de propaganda. Tudo precisa de propaganda. Mas, no geral, é até que divertido jogar. Se você conseguir. Mas, é isso. Quem gostou, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. E é isso. Olha quem falou. Olha quem vazou. E fui! Hei, que vocês quase estão usando váriasитсяles. E l controlo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.